Vem cá, Deus não nos dá provas maiores que não possamos suportar? Bem-vindo ao Lar do Ocilar, meu nome é Sinésio Ramos. Estamos iniciando uma série de vídeos com a temática Não é bem assim, são versículos que nos foram ensinados com entendimento diferente. Existem também os ditados populares ou trechos de outros livros como sendo da Bíblia. Sobre este versículo, depois de aprofundar mais sobre ele, vamos expor nosso entendimento baseado na Bíblia. Este versículo nos passa a ideia de que quando a pessoa está passando por alguma dificuldade na vida, alguém, para encorajá-la, fala assim Fique tranquilo, Deus não nos dá provas maiores que não possamos suportar. Muitos pensam que esta citação é um versículo e está na Bíblia, só que não. A sua origem é um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13 que diz assim Não vos sobreveio tentação que não fosse humana Note, a palavra é tentação e não lutas, provas ou provações Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento de sorte que possais suportar Então temos tentação e não provação Tentação é do diabo Tiago 1 e 13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta Tentação é um convite para pecar E isto Deus não faz conosco Um exemplo é Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado Quem o tentou foi o diabo Mas foi o Espírito que o levou para ser tentado Provações é uma dificuldade que prova a nossa fé 1 Pedro 1,6 e 7 diz Nisto exultais, embora no presente por breve tempo Se necessário, sejais contristados por várias provações Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé Muito mais precioso do que ouro perecível Mesmo apurado por fogo Redude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo E aí o versículo continua Contextualizando Deus te dá a prova e o inimigo a cola É possível sim sofrer provações maiores que a nossa capacidade Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1 e 8 Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação Que nos sobreveio na Ásia Porquanto foi acima das nossas forças A ponto de desesperarmos até da própria vida Isso significa que as provações que eles sofreram na Ásia Foram muito mais pesadas que a força deles A ponto deles desfalecerem e esperarem até a morte No versículo 9 ele diz Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte Para que não confiemos em nós E sim no Deus que ressuscita os mortos As provações se levantam para nós reconhecermos o limite das nossas forças O quanto nós somos fracos Mas acima de tudo entender a força e a grandeza de Deus Paulo orou três vezes por um problema que o incomodava E a resposta de Deus foi A minha graça te basta Quando você não tem mais forças A Bíblia fala que O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas Mantenha o foco em Deus e seja abençoado por Ele Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário aqui embaixo Curta e compartilhe com seus amigos Você também pode participar deste quadro Nos enviando versículos que são mal interpretados Que Deus te abençoe Tchau